Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez Diga para o Senhor Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre o meu coração disposto a quem mais Por ti Todos os versos e canções Que eu conseguir cantar Todas as vezes quebrantar Só quero te falar Que teu é o reino e a glória E a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Será que você pode fazer essa oração? Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez Chega Chega Os filhos já estão chegando aqui Agora Agora somos dois ou menos Aleluia E a glória Encontre Teu é o reino e a glória E a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém Amém Teu é o reino e a glória Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Teu é o reino e o poder Amém Declare Só tu és santo Tu és Só tu és santo Não há outro como tu 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 E uma só voz Vamos dizer isso Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu 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 Boa noite Senhor Boa noite Senhor